Pessoal, a XRP encontrou na média móvel de 200 períodos, essa linha alaranjada aqui, o nosso mais poderoso suporte. Vocês vejam que desde o dia 11 de agosto, todas as agulhadas travaram na média móvel de 200 períodos. E agora, diante desse engolfo, ou seja, o corpo real vendedor de hoje, dia 5 de setembro, está fortemente abraçado pelo de ontem, isso aqui deve voltar a estressar de baixo para cima a mediana do canal de Keltner em 0,57. Se romper, vai travar aqui na extensão dessa LTB, dessa linha de tendência de baixa, alincando todos esses topos descendentes lá no patamar de 0,61, 0,62. Na projeção, a nebulosidade desverdeada mantém a sua vigência, o que denota que as forças compradoras ainda estão no controle da XRP. Lembrando que a XRP tem esse padrão de longa acumulação triangularizada sucedida de um pump espasmódico. Ela faz isso desde sempre e essa longa acumulação que ela está desenhando desde meados de 22, vai acabar arredondando na devolução do preço para um patamar entre essa congestão e essa, já que ambas foram à beira do abismo. Na minha leitura, é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado na XRP. Daqui a pouco eu volto com Total 2, Atom, Solana, Tom Coyne, Kuzama e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço! Até daqui a pouco! Tchau! Tchau!